Olá, hoje temos mais uma receita da Cozinha da Kátia. Sabe o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer brigadeiro no micro-ondas. Para começar, nós precisamos de um recipiente de cerâmica ou de vidro transparente, desde que não tenha bordas douradas ou prateadas. Quantas vezes você aí foi fazer brigadeiro, colocou leite condensado, colocou lá no micro-ondas, de repente olhou, derramou tudinho, não é verdade? Então, isso acontece porque o seu recipiente foi muito baixo. Então, sempre para fazer brigadeiro, primeiro item, recipiente fundo, que tem a capacidade de 3, 4 litros para evitar acidente. Óbvio que vamos precisar de uma lata de leite condensado. Isso é um ingrediente também muito importante e esse ingrediente que vai determinar o tempo de cozimento dessa receita. Senhora dona de casa aí que já está acostumada a fazer brigadeiro, eu digo assim, no tempo da escravidão, sabe? Aqui na panela, gruda e fica mexendo. Pois é. Se o leite condensado é mais grosso, ele termina um pouco antes. Se ele é mais aguado, mais líquido, ele vai demorar um pouquinho mais. Além disso, vou usar uma colher de manteiga ou margarina. E eu digo para vocês, nas minhas receitas, é sempre magra. É só um pouquinho para fazer constar. Quase meia colher, assim, para não ficar gordinho demais. E além disso, uma dica muito importante é que eu uso chocolate em pó e não uso achocolatado. Por quê? Porque o leite condensado já é muito doce. Então, se eu agregar mais açúcar, vai ficar enjoativo. Então, a gente dá aquele gostinho de mãe na receita, aquele brigadeiro que é só a mãe que faz, é. Você vai conseguir fazer também só usando chocolate em pó ao invés do achocolatado. Diminuindo, então, a quantidade de açúcar. Então, agora você mistura todos os ingredientes. A panela que eu estou usando é de cerâmica. Não confundam, tá? Muitas pessoas que veem isso pela primeira vez, pensam assim, ela está usando teflon. E repito, nunca, jamais, em hipótese alguma, se usa metal ou algum utensílio de cozinha que tenha metal na composição, porque pode dar acidente na cozinha, tá? Eu vou cozinhar no micro-ondas. Continuando a receita, nós vamos fazer o quê? Vamos para o nosso amigo micro-ondas. Esqueça as teclas auxiliares. Se no seu micro-ondas tiver brigadeiro, esqueça. Lembre-se, quem manda no seu micro-ondas é você. Você abre a porta, você centraliza o recipiente no meio. A gente vai fechar a porta, esquecer as teclas auxiliares e mandar aqui de seis a sete minutos. Eu vou começar nos seis minutos. Então, vamos lá. Seis, zero, zero. Seis minutos e ligue. Ah, lembrando a você, se você não tiver um recipiente alto, por favor, abra e mexa na metade do tempo, senão vai derramar tudinho, hein? Chamou? Olha isso aqui. E a primeira impressão que fica é que tá estragado, né? Talhou tudo, tá tudo furadinho. Olha aqui. Quanto furinho um do ladinho do outro. Este é o segredo da receita. Vamos lá. Misturando tudo. No fogão, a gente fica mexendo a receita o tempo inteiro, né? Verdade? Agora eu vou misturar bem essa minha massa pra que ela fique com lisura e glazura. Esse brilho, ó, toma conta da receita. Então ela está no ponto exato. Como eu sei que acertei a massa, sentindo ela na colher, do mesmo jeito que a gente fazia no fogão antes. Olha aqui, ó. Ó. Cai inteira. Isso é importante. A massa tem que ser firme. Imagine que essa massa, depois de gelada, de fria, ela fica numa textura tão legal que você vai conseguir fazer as bolinhas sem ter nenhum problema. Este é o sucesso que você vai fazer na sua casa. Porque agora em diante, tudo ficou mais fácil. Seis a sete minutos no micro-ondas. Comece com seis minutos. Se porventura, quando você tirou do micro-ondas, a sua massa está muito mais mole que isso, retorne ao micro-ondas. Por quanto tempo? De 30 em 30 segundos. Conheça seu equipamento de 30 em 30 segundos. Você pode gelar, você pode fazer as bolinhas, você pode tudo. Mas tem um momento de família que os adolescentes gostam bastante, os jovens também, as crianças também. É mesmo comer brigadeiro de colher da panela. É uma sensação assim única, sabor indiscutível. Vamos praticar esse exercício maravilhoso com a família que todos vocês merecem. Até a próxima receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho